Bom dia, gente! Mais um dia por aqui. E onde vocês acham que cachorralé está? Aqui. Ai, gente, eu abri a janela, que ela levanta, acorda na mesma hora e fica aqui, ó. Vou deixar, fica o dia inteiro aí. Na verdade, esse não é um vlog sobre eu aqui um dia e meio, dois dias, não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo. Não sei. Na verdade, esse é um vídeo sobre a rotina da Leia, né? Porque eu só mostro ela. Mas é um. Gente, é o mais legal que tem pra ver por aqui, não é? Não é? E aí E aí E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Gente, não tanto, vou cozinhar aqui e mostrar pra vocês, só que eu combinei com o pessoal do hotel aqui, que tem o pessoal que é responsável pela cozinha, e um deles é o Fred, que ele já morou no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Todo mundo que a gente conhece já morou em Minas Gerais. E aí ele falou, vou fazer um prato pra você provar, que é muito típico daqui, que é com o feijão daqui, é muito gostoso. E você faz um prato pra eu provar do Brasil. E aí eu vou fazer estrogonofe. Eu não tenho tantas outras coisas aqui, eu queria fazer alguma coisa com farinha, com farofa e tal, mas eu não tenho todos os ingredientes. Ele fez essa sugestão, eu tô quase precisando ir no mercado, não tem muita coisa, mas eu tenho frango, um pouco de frango, que eu acho que dá pra fazer o estrogonofe, que é algo bem brasileiro, eu acho, né? Então, vou fazer, vou mostrar pra vocês e mostrar a reação dele, comendo o meu estrogonofe e eu comendo o feijão dele. Ai, quase falei feijoada. É porque é o desejo, gente. Então, bora. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar o frango, né? Já vou deixar ali em cubos. Meio marinando aqui, vou usar aquele tempero lá, que meu pai fez na fazenda, caseiro. Tipo, já tentei lembrar o nome desse tempero aqui, que vende no mercado, só que em caseiro, como eu falei. E vou deixar marinando um pouquinho no limão também e pôr um pouco de curry, né? Clássico. E aí eu vou preparar o beçampoá. Ai, eu aprendi muitas coisas com o Guilherme. Que é separar, cortar a cebola, as coisas que eu vou usar no arroz, o tomate também, que eu vou usar no molho de tomate pra fazer o caldo ali do estrogonofe. E aí começar a fritar tudo pra daqui uma hora, mais ou menos, a gente ter a prova real do teste aqui da comida brasileira. E eu da comida deles, que eu não faço ideia como é que vai ser também. E pausa pra essa cachorra que já tá de olho no que que eu tô preparando aqui. Ei, humana, me dá um pouco. Me dá um pouco. Não. Depois. Sua comida... Ali. A comer. Dá-me a comida, abuela, chicha, rone, papita frita. Dá-me um bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dá-me a comida, abuela, chicha, rone, papita frita. Dá-me um bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Ó, meu bistec de cerdo todo feito. Aqui o frango marinando. Alho picadinho, cebola, tomate pro molho. E aí agora eu já tô esquentando a panela aqui pra gente poder fritar o frango. Tentar dar um fundinho. E depois fazer o molho ali por cima, né? Tira o frango, faz o molho, tempera o molho e o tomate. Joga o frango de novo. Joga molho de tomate. Eu não vou fazer só com tomate, porque eu não tenho tanto tomate assim. Então eu vou ter que usar um saquinho de molho. E fazer o arroz também, né? Então, é o caso. Pronto, ó. Já tá fervendo aqui com o molho. Só no final que eu vou jogar o creme de leite. Arroz também já tá aqui, ó, cozinhando. E agora, vou ver como é que tá lá. Eu estou alguns minutos atrasada. A gente combinou meio dia pra tá pronto. E são meio dia e três. Tá quase, mais uns cinco minutinhos, eu acho. Um pouco mais. Dez no máximo, pra finalizar. Mas como ele não apareceu aqui ainda, o pessoal... Eu acho que eles também estão atrasados. Ó, e aqui está o Fred, mandando ver na cozinha. Eu tô falando em português coelho, que é ele que morou no Brasil, tá, gente? Então ele entende tudo. Também sabe falar. Lá tá quase, e aí? Tá quase também? Tá quase também já. Tá pronto. É, então tá. Aí, gente, tá pronto. Aqui, ó. Aproveita, bem gostoso. Hum, bem bom. Arroz pronto também. E aí, faltou, clássica batata palha. Não tem, né? Nem... Talvez até tenha aqui no mercado, mas como eu falei, eu não tinha ido no mercado. Aí, pra dar uma crocância, tem uns nachos aqui. Tipo uns doritos. Que eu vou quebrar um pouquinho do ladinho, pra dar uma crocânciazinha. Então eu vou montar o prato aqui pra ele. Pra um deles, pro Fred, né? Que é o principal que eu vou provar. E vou levar lá pra ele. Ó, gente. Bonito, tá? Coloquei essa crocância aqui, que é o... Um Doritos, que eu falei. Bora lá. Levar agora. Dá-me a comida, abuela, chicharrone, papita frita. Dá-me um bichet de cerdo, frijoles, negros, comida rica. Dá-me a comida, abuela, chicharrone, papita frita. A cara tá como? Muito obrigado por comer esse organo. O que é isso? Ah, e como eu não tinha batata palha, eu quebrei um pouquinho do... Tipo um Doritos, pra dar uma crocância. Vou voltar a experimentar comida brasileira. Ah, espero que goste. Vou servir agora de prato colombiano. Ah, eu quero ver. Tchau. Olha aqui. Essa é uma sopa de carne. De carne? Qual o nome? É, assim. Sopa de carne mesmo? Creme de carne. Creme de carne. Aqui na Colômbia, sempre tomamos sopa no almoço. Na entrada. E na entrada sopa, de qualquer. De carne, de frango, de poe. É verdade. E aí, depois, arroz, feijão, bote. Nossa Senhora, meu Deus, que tanto de coisa. Agora, esse é o feijão? Esse é o feijão. Aqui é o arroz. Tem frango assado. Salada. Batata. Possível. Uau. E eu vou te trazer suco de lulo. Lulo? Isso aí eu não conheço, não. Vai gostar demais. Vai gostar demais. Eu quero ver se você provou no meu agora. Eu vou gostar também. É? Ó, provei aqui o creme de carne. Gente, delícia. Delícia mesmo. E aí, já veio o prato principal. E aí, o Fred tá falando aqui, como lá nos outros países que a gente visitou, né, é sempre uma sopa de entrada, um creme de entrada, tanto no almoço quanto na janta. E depois, arroz, feijão, proteína, salada, batata. E o suco aqui deles é de uma fruta que se chama lulo. Tenta colocar foto em algum lugar aqui, que isso não tem no Brasil. Fala o que quando encontra é super caro. Bem gostoso. Muito bom. Ó, e aí? E agora? Sabe uma coisa, minha querida? Eu estou lembrando das comidas brasileiras. Ah, é? Tenho saudade delas agora. Consegui representar um pouco. Não, mas pra mim tá bom. Tá bom? Gostei demais. Tá aprovado? Tá aprovado, sim. Ah, que bom. Tem que dar um pouquinho mais. Ah, sim, tem mais. Pode servir de novo. Vou comer mais agora. Obrigado. É, Gino. Comida rica. E gente, que delícia, bem gostoso Fred e também, esqueci o nome da moça aqui que trabalha aqui também Tá na recepção, provou estrogonofe e adoraram Você viu aí que o Fred disse que deu pra matar a saudade da comida Também que ficou bom E o deles também, muito gostoso Olha, queria dizer que tive dificuldade de comer tudo Mas eu não queria se fazer desfeita Tomei todo o creme lá, o caldo de carne delicioso E também comi tudo Acho que não vou nem jantar hoje Tá relativamente cedo, né? Uma e meia, hoje é um sábado Mas olha, muito satisfeita E aí agora, preciso organizar essa louça Essa casa Né? Né criança? Porque tá um dia super lindo E eu vou dar uma trabalhada Curtir um pouquinho aqui o sol E dar uma descansada, né? Porque mereço, comi bastante E hoje é sábado E hoje é sábado Enfim, consegui terminar os trabalhos Só que, gente, ó Aquele solzão Deu uma anubada de leves Mas tudo bem Faz parte, ainda tá bastante calor Então vou dar um mergulho aqui Aproveitar o restinho da tarde E a Leia tá aqui Observando Leia, não pode Você não Eu vou dar um mergulho aqui Oh, chato! E aí, a gente, quando tá assim, precisando o tempo passar, né, é como se não tivesse dois rules pra eu editar, um pro nosso perfil sobre a hora de construir e um do nosso perfil pessoal, porque a gente tem que postar amanhã, eu gosto de deixar já pronto, já no rascunho pra eu postar, vai que, né, nada vai acontecer amanhã, mas vai que surgir alguma outra coisa pra fazer. Mas assim, eu sou uma pessoa que produz muito de noite, eu sou muito produtiva, eu e o Gui, na verdade, e vocês, como são por aí. E aí, eu fico enrolando, fazendo outras coisas e chega meio que, teoricamente, que seria na hora de dormir, que eu começo a fazer algumas coisas mais produtivas também. Eu editei já, stories e tal, mandei uns e-mails hoje durante o dia, porque precisava, assim, horário comercial, mas assim, coisa que não necessariamente eu preciso postar hoje, eu gosto de fazer à noite, então eu vou deixar pra fazer um pouco mais tarde. E aí, agora, tá sobrando umas bananas, isso aqui não sobrando, mas, né, quando você compra muita banana, né, barata e vem um monte, e aí, ó, essas aqui já estão bem maduras mesmo, elas não estão estragadas ainda, tá, gente? Eu provei, comi duas hoje, bati uma com o Whey, vocês viram, e tava super boa, mas elas são bem maduras, que é combo perfeito pra gente fazer um bolinho de banana, aquele meio proteico, proteico não, que não vai proteína, né, Gabriela? mais saudável, porque eu tenho farinha de aveia, eu acho que é farinha de aveia, avena molida, aveia moída, deve ser farinha de aveia, é, chocolate meio amargo, 65%, e enfim, encontrei fermento aqui, eu acho que é fermento polvo para hornear, que é tipo pó para assar, e tem a foto de um bolo aqui, gente, então, deve ser fermento de bolo, não de pão, e um chocolatezinho, né, que não é meio amargo, mas só para dar um gostinho de chocolate, vou fazer, vamos ver, vou dar uma olhada em umas receitas aqui que eu salvo no Instagram sempre, então, se der certo, eu boto aqui na descrição qual que é a receita, mas banana, ah, e tem os ovos, os ovos também, banana, ovo, farinha de aveia, que vai ser no lugar da farinha de trigo, fermento, e vou botar um chocolate para dar um chambis, então, vou fazer aqui, na minha arrumação do dia. Então, ó, consegui aproveitar toda a banana, lá tem essa cor, porque ela é uma banana bem pequenininha, daqui, eu acho que ela é tipo a nossa ouro, banana ouro, é, orinho, que tem no Brasil, para quem conhece, e aí, ó, essa é a receita que eu vou seguir, dois ovos, três bananas bem maduras, assim, como essas bananas, eram muitas bananas, eram bem pequenininhas, eu acho que dá mais ou menos umas três bananas aqui, da maior, parecido, né, eu acho. Uma xícara de farelo de aveia, eu vou usar, que é 90 gramas, eu vou usar essas medidas aqui que a gente tem, uma colher de chá de canela, opcional, não tenho canela, uma colher de sopa de fermento, e raspinhas de chocolate, então, anota aí se fica bom, né, termina de ver esse vídeo para ver se vai ficar bom, se sim, pode seguir essa receita aqui da, desse Insta aqui que eu sigo, Epa, estão vendo? É isso, ó, é para ficar desse jeito, vamos ver. Aí, gente, a massa ficou assim, acho que é isso mesmo, né, e aí eu já coloquei uns pedacinhos de chocolate, esse aqui, ó, meio amargo, delicioso, olha, hum, comi um pedaço, né, obviamente, bem bom, é aqui, da Colômbia mesmo, originário aqui da Colômbia, bem gostoso, bem amarguinho, bem bom, eu gosto, né, e aí agora, eu pus nessa, a gente tem essa forma, essa é a primeira vez que a gente vai usar, da última vez que a gente foi para o Brasil, que a gente trouxe, e eu coloquei esse papel à manteiga aqui, né, porque se ela quer grudar na hora de desenformar, isso é mais fácil, depois eu corto aqui, então, bora jogar pra cá. Gente, tá bonito? Coloquei os chocolatezinhos aqui por cima também, e bora para o forno, cara boa e está. Vamos ver se vai crescer. Ingredientes bons, né, então nem porque dá errado. Agora, esperar. Aí, deu a louca em mim, gente, aqui na cozinha, nada desperdício nessa casa, meus abacates avocados já estão bem maduros, e aí eu ia jantar o resto do frango com a salada, só que eu vou deixar ele para amanhã, porque já tem o almoço pronto, e aí hoje eu vou fazer uma coisa mais leve que frango, que é um rapidez com um abacate, vou fazer tipo um guacamolezinho com queijo e um manjericão, o restinho de manjericão que eu tenho, e uns tomatinhos. Então, essa vai ser minha janta e o bolo de sopremesa, se der certo. Antes de começar, como é que eu faço com essa cachorra, gente? Me fala, olha aqui essa fofura, pedindo para fazer carinho, ou brincar, né? Não cansa. Faço, 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 aí eu vou parar, olha só o que ela vai fazer. Tá mais. Não, eu prefiro ficar com carinho, com essas mordidas aí, carinho, carinho, carinho. Carinho, carinho, carinho. Pausa para ver o bolo. Gente, tá bem bonito. A princípio deu tempo que deram uma receita. É, e a coragem de, eu vou pôr um garfo, né? De provar. Ai, tá tão lindo, dá vontade de comer. Deixa eu ver. Ui, tá bem fofinho. Eu acho que tá bom, gente. Eu só não sei como é que eu tiro desse papel manteiga agora. Gente, ficou muito lindo o meu bolo. Sério, olha isso. Nossa, que delícia. Tão orgulhosa de mim. Mandei aqui pra Guilherme, ele tá bem orgulhoso. Ele disse que eu tô que tô na cozinha. Falei, ah, já que eu não tenho meu chefe, né, aqui comigo, então eu vou ter que dar um jeito, senão eu vou morrer de fome. E passar o tempo, né? Então eu tenho que alimentar minhas lombriga, minha fome e o tempo. É bastante coisa. Bastante tempo na cozinha. Eu não vou comer agora. E eu provei uns pedacinhos, assim, nos cantinhos, enquanto eu tirava o papel, que eu não faço ideia se tem um jeito certo, mas deu certo. E tava bem bom esses pedacinhos. Mas eu vou comer a parte salgada primeiro, minha janta, né, ali, fit. E depois eu vou provar o bolo e falo pra vocês. Mas a cara e o cheiro, gente. Ah, esse chocolate, né? No chums. Olha isso. Derretidinho. Ai, que delícia. Bom, e adivinha o que farei contigo? Vou continuar vendo o episódio que eu tava vendo no almoço, que eu parei de trabalhar. E vou comer aqui. Olha, ficou bonito, hein, gente? Eu acho que eu exagerei no abacate aqui, mas é desse jeito que eu gosto. Eu amo mesmo. Quem me conhece aí no íntimo, minhas amigas, meus amigos, o Gui, que me conquistou com guacamole. Saudades, baby, de você e do guacamole. Mas o meu é bem gostoso também. E uma coisa que eu posso usar, quando o Guilherme não está nessa casa, que eu nunca consigo usar, é coentro, gente. Que é aqui conhecido como cilantro, cilantro. Então, eu amo coentro. Eu sei que algumas pessoas amam ou odeiam. Com vocês é de qual time? E o Gui odeia. Então, eu nunca posso trazer, porque o coentro dá cheiro, inclusive na geladeira, né? A gente mora no motorhome, então, consequentemente, dá cheiro na casa. Mas aqui, ó, olha, aqui. Nossa, enchi de coentro. Então, vou jantar, vou na série e depois vem bolo. Então, gente, chegou o momento de provar o bolo. Vamos ver, vamos comer só um pedacinho, porque... Porque, assim, já estou bem satisfeita hoje, essa noite. Peraí, vou ter que deixar a câmera de lado. Vou provar. Bonito está. Olha. Muito bom. Eu achei que poderia ficar muito doce, porque a banana está bem doce, mas, assim... Não, porque eu não coloquei açúcar, né? E o chocolate que eu pus, ele é bem amargo. Então, também não puxou muito para o doce. Bem gostoso. Gostei. Amanhã já temos café da manhã, lanche. Como só tenho eu, tenho vários. Para várias refeições. Quanto tempo será que dura um bolo de banana? Amanhã eu pergunto para minha mãe. Aí, baby. Tem um pedaço para você. Bem bom. É, gente. Esse vídeo rendeu comidas. Está rendendo, né? Esse vídeo está rendendo comidas. E aí, esqueci o que eu ia falar. E muita arrumação. Que dia longo. Vou deixar o bolo guardado aqui no forno. Comer amanhã de cada manhã. E aí, vou arrumar. Lavar a louça, né? Que isso? Já brincou muito lá fora. Não consegui filmar para vocês, porque está de noite. E eu não tenho uma câmera muito boa aqui, igual a gente costuma ter com o Gui. Não tem tanta luz ali fora. Mas a gente estava até agora mesmo, depois de comer e assistir a série. Fui lá fora brincar com a Leia. Correu loucamente de novo. Louca. E agora está chorando que quer brincar mais. O Japa veio aqui e terminou de comer. Leia. Não, o Demai terminou de comer. Vai vomitar tudo. Criança, se acalme. Por favor, se acalme. Amanhã tem mais. Depois a gente me... Deixa eu fazer a digestão. Fazer o quilo. Então eu vou lavar a louça, que eu não aguento deixar para amanhã. Apesar de já estar tarde, já são 11 e pouco, eu acho. E vou escovar os dentes, porque aí é bom lavar a louça para poder ter espaço. Porque é a nossa única pia. A gente não tem pia no banheiro, gente. Está tudo bem. E eu vou editar o Reels para amanhã, que eu falei. O outro vai ficar para amanhã mesmo, que eu preciso de um vídeo. Não. Gente, olha esse grude. Acostada na minha perna. Leia, você está muito manhosa. Isso tudo é saudade de Guilherme? Meu Deus do céu, que manha. Está pior que eu. Olha. Ai, que jorra. Mereço. E chegou a hora de arrumar a cama, que é... Vou tirar, fazer o processo contrário que eu fiz hoje mais cedo. Né? Né, Leia? Você vai me permitir? Vai? Vai? Em cima do travesseiro. Vai me permitir? Arrumar a cama? Posso, senhora? Senhora. Posso? Mereço. Men? Senhora. Ai! Não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, agora é o seguinte, gente. Num outro cenário, normalmente eu iria assistir mais um episódio. Eu ia ler sempre antes de dormir. Eu leio o meu Kindle, porque é uma forma de eu cair no sono mais fácil. Mas acaba que eu consigo ler um tanto e ter um sono muito mais leve. Eu consigo desligar a cabeça lendo. Se eu não leio, eu fico pensando em um milhão de coisas e eu não desligo a cabeça. Agora, ler me força a prestar atenção na leitura, que chega uma hora, me dá sono e eu durmo. Mas agora, como eu falei, ainda tenho que editar um Reels. Então, eu vou ficar aqui deitada mesmo com a Leia ali. Vocês estão vendo? E estou eu em BH, meus amigos. Finalmente cheguei. Não tive a oportunidade de ver meus pais, porque meus pais estão na Austrália. Para quem não sabe, minha irmã mora na Austrália já há oito anos. Ela, inclusive, já é... Deixa eu ver aqui, eu vou vir para o sol aqui. Inclusive, minha irmã é cidadão australiana. E ela teve filho lá, minha primeira sobrinha, Laura. E meus pais foram para lá, conhecer a neta e ficar um pouco com a minha irmã e com a netinha. Então, eu estou sozinho aqui em casa. Claro que tem meus amigos, vou ficar uns dias aqui. E o motivo que eu vim para o Brasil é que eu vou tentar tirar meu visto. A gente não contou isso aqui da outra vez, porque foi um pouco decepcionante para a gente. Mas eu fui reprovado no visto. Isso que eu já morei lá duas vezes nos Estados Unidos. Mas, assim, não sei por que eles negaram. Foi uma entrevista bem rápida. Acho que ela entendeu que o motorhome era para eu viver lá e não é só de passagem. Eu nem quero morar lá. Só quero conhecer o país e mostrar para vocês. Mas vai dar tudo certo. A entrevista é daqui a uns dias, daqui a uns quatro dias. Então, torçam para a gente. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou pegar o ônibus. A entrevista vai ser em Brasília. Inclusive, é a cidade que eu conheci a Gabi. É a cidade que eu adoro, que eu morei seis anos. Então, vou para Brasília e mostrar um pouquinho para vocês de todo esse processo. E é isso. Fala, meus amigos. Tudo bem? Vai ser um vídeo um pouco difícil de fazer aqui nesse momento. Até desculpa aí a emoção. Vocês viram que eu vim para Brasília. Vocês já devem saber o motivo que eu estou assim. O meu visto foi negado pela segunda vez. É muito difícil. Mas, por outro lado, eu já... Vocês estão cansados de ver aqui nesse canal que as coisas mudam. Muitas vezes. A estrada, ela nos dá muita coisa, mas ela traz também para a gente algumas provações que a gente tem que passar, né? A gente nem falou isso em março. Eu tentei tirar o visto. Ele foi negado. Foi um momento muito ruim, porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Para quem não sabe, eu já morei lá duas vezes, não fiquei lá. A gente tem lastro, a gente tem empresa, que é o sobre rotas, que... A gente tem o curso, então a gente tem fonte de renda. A gente não quer morar nos Estados Unidos. A gente quer... A gente queria só chegar no Alasca, que era o nosso objetivo desde o começo, né? Mas... A gente não vai parar de viajar. E vocês podem ter certeza. O nosso projeto é esse. A nossa vontade é sempre estar mostrando para vocês lugares diferentes. Então... Eu queria pedir um... Vocês que seguem a gente, que gostam da gente, eu queria pedir um apoio nesse momento muito forte. Não abandone a gente. Fique aqui nesse canal, que a gente vai mostrar muita coisa legal. Não é um tchau. É um até logo. A gente vai chegar no Alasca um dia. Não vai ser agora, infelizmente. Então... As rotas vão ser recalculadas nesse momento. A gente já tem alguns outros projetos. Quando esse visto foi negado lá em março, a gente... É... Já começou a pensar em outras possibilidades, né? Então... Acaba que a gente já tem esses planos um pouco definidos, né? E a gente vai contar tudo aqui para vocês. Falando sobre o visto. A primeira vez... O visto durou quatro minutos. É... Na hora que eu falei que eu estava indo de motorhome... A consular lá, ela... Ela achou que eu ia morar no motorhome. Então, ela até falou... Ah, o seu visto tem que ser de imigrante. Não pode ser um visto de... De... De passeio. Enfim. E aí, ela negou o visto de cara. E nesse segundo visto, foi um pouquinho melhor a entrevista. Mas ela uma hora perguntou para mim no final... Estava indo bem? Ela perguntou aonde que eu morava no Brasil. Só que você sabe, né? A gente mora no motorhome. E a gente não pode mentir também. Se eu falo que eu moro no Brasil, ela ia pedir alguma coisa. Você não pode falar que mora com seus pais também. Que isso é muito ruim. Eles não gostam. E também seria uma mentira. Então, eu fui sincero. Falei, não. Eu moro na minha van. No RV, né? No motorhome. E aí, nesse momento, ela começou a digitar um tanto de coisa lá. E aí, foi igualzinho o outro visto. Começou a digitar. Eu já sabia que o visto ia ser negado. Isso tem o quê? Dez minutos. Então, a primeira pessoa que eu falei foi a Gabi. E a segunda pessoa que eu estou falando são vocês. Que também são nossa família, né? Que estão acompanhando o nosso dia a dia, a todo momento. É ruim. Não é legal. Mas, como tudo na vida, não tem como só acontecer coisas boas. E isso vem para mostrar para a gente que nem tudo acontece da forma que a gente quer. E não é fácil. Então, é isso. Bom dia, gente. Mais um dia aqui. Eu acho que vocês já devem saber aí. Eu acho que o Gui deve ter posto o vídeo explicando do porquê que a gente está longe. Mostrou aí no outro vídeo que ele foi para o Brasil. E a gente ficou esses dias separados, principalmente pela questão dele tentar tirar o visto de novo. E a gente sabe que seria mais difícil agora, porque fica um histórico lá para eles, né? Na Embaixada. Mas que a gente achou que sempre tem a esperança de poder ser diferente. Porque o Gui poderia pegar uma pessoa mais legal. Mais legal mesmo. Ter a chance de mostrar a documentação, os vínculos que ele tem no Brasil. E não. Ele disse que pegou uma pessoa bem chata de novo. E assim, isso acabou de acontecer. O Gui me ligou. Aqui são duas horas a menos, né? Ele foi lá. A entrevistadora era bem cedo. Então, está bem cedo aqui. Para mim ainda, eu estou até de bijão. E eu estou filmando isso aqui para vocês nesse momento. Porque eu acho que, assim como muitas coisas aqui que a gente faz, a gente compartilha de forma muito sincera. Eu acho que esse é o momento mais importante. E o momento que a gente mais precisa do apoio de vocês. Porque assim, eu falei para o Gui, tudo que a gente faz aqui no YouTube, Instagram. Claro, a gente faz muito por nós também. Porque a gente gosta de criar essa memória, né? Que a gente daqui a uns anos vai pegar isso que a gente está gravando. E olhar e mostrar para os nossos filhos, nossos netos. Só que muito mais que isso é por vocês. Porque a gente sabe que muitas pessoas aqui sonham em ter o que a gente tem hoje. Muitas pessoas têm isso aqui que a gente compartilha como entretenimento. Como uma forma de descansar. De chegar em casa estressado, desestressar. Tirar um pouco da ansiedade. Muitas pessoas se inspiram no que a gente faz. E a gente quer mostrar que tudo isso aqui é possível. Que vocês também podem realizar o sonho. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Que por mais que a gente tenha um objetivo onde chegar. Cara, a gente não controla tudo. E isso é muito difícil de lidar. Porque assim, um ano e meio atrás, a gente construindo isso daqui, a gente tinha uma meta. A gente tinha, a gente tem, não sei mais. A gente vai chegar até o Alasca, sabe? A gente está construindo isso daqui para chegar até o Alasca. É um marco para a gente. Primeiro a gente chegou no Ushuaia e foi incrível. Meu Deus, foi muito incrível. Né? Quem, a gente... Esses vídeos no Ushuaia não estão aqui. Estão no outro canal. Vou pedir para o Gui pôr na descrição. E foi demais. E não só por, ah, eu estou cumprindo o objetivo momento. Mas assim, foi um marco, sabe? Poxa, eu construí isso aqui. E eu consegui chegar no fim do mundo. E agora eu vou em direção ao Vaquia Alasca. Mas agora a gente não vai. A gente queria muito, mas a gente não vai. Eu prometi para a Leia. Para a Leia, tanto faz. E assim, eu sei, a gente não controla nada, como eu falei. É muito difícil lidar com isso, mas eu acho que mais difícil ainda é a gente lidar com algo que a gente não imaginava que aconteceria, sabe? Que era ter o vício negado, ter esse impeditivo 100%, né? Gente, que a gente não vai conseguir chegar lá. Pelo menos não tão cedo. A gente não vai tentar tirar esse vício agora de novo. É caro o processo. Mais de mil reais só para marcar o processo. Então assim, a gente não tem condição de ficar gastando isso mais. Sem saber que se vai dar certo ou não. Sem contar que existe uma fila gigantesca. Foi por muita sorte da gente conseguir adiantar e fazer, tirar esse vício de novo. Tentar, né? Agora em junho. Mas aquilo, mais uma vez. Eu estou compartilhando isso agora com vocês porque... Mais do que nunca a gente precisa desse apoio. Eu não sei se o Gui vai falar agora dos nossos planos e tudo, mas... Vou conversar com ele para ver o que a gente vai falar, mas... A gente não vai seguir até lá em cima, né? Obviamente. Provavelmente a gente não vai cruzar. Provavelmente não. A gente não vai cruzar para a América Central agora. Porque é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Por mais que a gente tenha uma reserva. A gente ganha dinheiro hoje na estrada. Só que assim, ainda assim não é o suficiente. Para a gente poder gastar mais de 20 mil reais. Para mandar um carro. Para um lugar que não vai... A gente não vai chegar nem na metade. Vai chegar na metade, mas a gente não vai conseguir. Nem sei se chegar no México. Porque o México pede vice para quem não tem nos Estados Unidos. Eu não sei se é mais fácil. Se é tão difícil ou não. Enfim. E seria muito frustrante para a gente chegar com o motorhome ali na beirada. E não poder cruzar. Porque assim, a gente tem uma história com os Estados Unidos. Boa. Agora não mais. Eu, o Gui já morou lá. E tem uma história lá. Conhecidos, amigos. Seria muito ruim. Emocionalmente falando para a gente chegar ali na beirada e não poder cruzar. Mas principalmente a questão da grana. A gente tem muito dinheiro para a gente cruzar. Para só fazer a América Central em México, sabe? A gente faz de mochila depois. De avião. Aluga um carro lá. Não sei. Mas com o nosso motorhome a gente não vai fazer isso agora. Mas é isso, gente. A compartilha de forma bem genuína aqui esse momento. Essa emoção ali. Literalmente é a flor da pele. Fico triste, sim. Choro, sim. Vou chorar ainda mais um pouco hoje. Porque é muito ruim você criar uma expectativa. Você ter um super sonho, super objetivo e simplesmente pessoas virem lá e cortar, sabe? Mas não depende da gente e eu entendo isso. Eu entendo que não adianta a gente ficar remoendo isso tudo por muito tempo. Vai ser só por algumas horas hoje, tá? Acho que é importante a gente sofrer com algumas coisas. Permitir esse sentimento. Mas o que a gente aprende com isso, né? Exatamente o que a estrada mais ensina pra gente. A gente não controla as nossas rotas, os nossos planos. O que vai acontecer amanhã. Então agora a gente tem que recalcular tudo. Como eu falei, a gente não vai cruzar. É difícil porque a gente não faz planos só na nossa cabeça. Mas a gente tem planos com vários parceiros. Várias marcas que estariam com a gente até o Alaska. Né? Eu não sei como é que vai ser agora. Eu acho que elas vão continuar do nosso lado. Mas, enfim, eu não sei pra onde que a gente vai. A gente tem que pensar com calma. Mas acho que uma coisa muito importante que eu vou reforçar aqui de novo. É que mais do que nunca a gente precisa desse apoio de vocês. A gente vai mudar nossas rotas sim. A gente não vai pra rota que talvez todo mundo esteja fazendo. Ou também a gente faça uma parte de Brasil que eu sei que tem muita gente fazendo. Só que assim a gente quer continuar na estrada. Essa é uma única certeza que eu trago pra vocês. Mas criando conteúdo em outros lugares. Não talvez nos lugares que vocês esperavam. Mas assim, podemos contar com o apoio de vocês ainda. Podemos contar com vocês compartilhando nosso conteúdo pra chegar em mais gente. Porque mais do que nunca a gente precisa que a gente possa continuar crescendo aqui nesse canal. Pra gente poder fazer novos planos, né? Pra lugares, destinos talvez não tão conhecidos. Mas pra isso a gente precisa de vocês aqui. Tá bom? Obrigada quem assistiu aí até agora. Desculpa aí estar desabafando dessa forma. Mas, como eu falei, a gente faz tudo isso aqui por vocês também. Compartilhando a vida real como ela é. E eu sinto que eu estou falando com amigos, né? Com a família que eu fiz na estrada. Que além de amigos que eu encontro presencialmente, vocês aí do outro lado também. Então, eu vou sentir um abraço de vocês aqui, tá? Não vai ser um dia fácil pra... Pra estar sozinha. Eu tenho a Leia, pelo menos. Confesso que se eu pudesse pegar um avião agora... Pra estar lá com o Gui, eu faria isso. Mas eu não tenho essa condição de pegar um voo agora. Mas daqui uns dias eu e a gente estará junto de novo. Vamos já conversar. Vamos tentar marcar uma live aí pra estar pertinho de vocês. E a gente poder pensar juntos nos próximos... Nas próximas rotas. E é isso, gente. Nas próximas rotas. Nas próximas rotas.